Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe Cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde na alma de sua mão, bênção irlandesa Reserve este tempo só para você Uma vez confortável, feche os olhos com suavidade, se for bom para você Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos, com o olhar descansado, em um ponto a sua frente Conecte-se com o seu interior Ouça a sua voz interna Crie um lugar seguro e sagrado dentro de você Perceba um olhar novo sobre os acontecimentos da vida Oportunidade para viver de uma forma diferente Uma nova maneira de lidar com as questões da vida Observe sua respiração Uma nova maneira de lidar com as questões da vida Ao observar a respiração, a respiração é uma nova maneira de lidar com as questões da vida O fluxo respiratório torna-se mais lento e suave E há diminuição da ansiedade e da irritabilidade Conforme respira, encontre a paz em seu interior e desenvolva a paciência A ciência da paz Mantenha a atenção no fluxo respiratório Que faz com que a vida receba outro sentido Mantenha o estado de presença ao observar o ar que entra e sai pelas narinas A vida é inconstância A vida é inconstância Viver é agonizar-se o tempo todo Com o equilíbrio interior, a vida ganha novas possibilidades Tudo na vida que seja realizado com atenção tende a se fortalecer É precioso observar agora o ar que entra e sai pelas narinas Observe como a sua respiração torna-se cada vez mais perceptível e fluida A repetição de uma ação, pensamento e palavra com o tempo Internaliza e incorpora na pessoa determinada forma de ver, sentir e estar no mundo O hábito é fundamental para a transformação pessoal Praticar a compaixão regularmente reflete essa compreensão No início, exige um pouco de esforço Mas com o tempo, torna-se fácil, espontâneo e familiar Observe a respiração Concentre-se apenas na respiração que você faz Perceba como está sua respiração agora Observe como está sua mente agora Como está o fluxo dos pensamentos Mente serena, calma, tranquila Como a respiração Serenidade e paz Respirar com consciência É essencial para manter-se em estado de serenidade Desenvolva um olhar com compaixão Assim, sua vida será de paz e compassividade Aprofunde sua respiração Construa um estado mental A fim de que a serenidade seja o seu refúgio Na próxima exalação Movimente-se devagar e retorne A centelha divina que habita em mim Saúda a centelha divina que habita em você Namastê Eu sou Valéria Guiz Estrutora de Yoga, Meditação Yoga Terapeuta e Líder de Yoga do Rismo Gratida